Fala meus caros, tudo certo com vocês? Fabrício Teixeira aqui do Cutbox BR e está começando mais um vídeo. E para variar nós trazemos aqui mais uma vez um fone de ouvido. E se você acha que a KZ não tem mais o que fazer, a terremoa ficou bonita, ficou bonita. Pois é, se você acha que a KZ chegou no limite, que ela não vai fazer mais nada, não vai lançar mais nada, vocês viram essa semana aí, postei o vídeo do KZ T1. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima com o link desse vídeo, tá? É o primeiro fone de ouvido da KZ totalmente sem fio. Mas hoje a gente está aqui para falar de mais um lançamento, tá? Na minha opinião, é o principal lançamento deles até agora, eu trouxe aqui há um tempo atrás o AS16, tinha até mais drivers dentro do que esse aqui. Porém, não me agradou tanto por não dar um som com muito grave, assim, eu achei que era muito fletado. É legal, é um som bom, mas eu achei muito caro pelo que entrega. E agora nós vamos falar do KZ ZS-X. Sim, já estamos com o ZS-X aqui em mão. Eu tive a sorte de conseguir comprar rapidamente pela própria loja da KZ no AliExpress e rapidamente também entregaram aqui na minha mão, tá? Tanto o KZ T1 quanto o KZ ZS-X. A caixa dele já está aqui e você confere comigo agora o unboxing e os testes, as minhas impressões sobre esse fone de ouvido. Solta a vinheta aí e vamos lá! A caixinha a gente abre. A gente vai ver que é um pouco mais diferente, tá? Os fones mais top da KZ, geralmente, vem numa caixinha preta que eu acho que é pra dar realmente esse chance, esse negócio de ser mais top. Não tem muita coisa aqui em volta, só na lateral tem uma etiqueta, que é a etiqueta da fábrica, tá? Falando algumas especificações dele e endereço da fábrica e tudo mais. Bora abrir esse fone. Olha, aqui na frente tem um logotipo que é brilhante, tá? Toda a caixa é fosca e na frente tem um logotipo brilhante, bem bacana. Abrindo aqui, temos uma mensagem da KZ, ó. Não se esqueça, a intenção original desses fones é pra ser usados com músicas. Com música, né? Pra você ouvir música. Não sei porquê, muita gente pergunta se dá pra, de repente, jogar com ele e tal e fazer algum outro tipo de uso, mas dá. Mas eles deixam claro aqui que é pra ouvir música, tá? Então, escute música. Honre a KZ. Escute o que eles estão falando aqui, ó, escrito. Vá ouvir música, tá? Aqui em cima tem essa almofada aqui, que já vem com o sonho. Eu vou deixar de lado, tá? Pra gente poder ver primeiro o que tá embaixo. Deixar o melhor pro final. Antigamente eles não mandavam papel nenhum, tá? Agora eles estão mandando esse certificado de garantia, tá? Vem todo em chinês. Né? É um papel diferente, mas até hoje, de todos que eu trouxe, nunca tive problema nenhum com o fone, tá? Com isso, então, tranquilos. Além do certificado de garantia, eles estão mandando um manual, que agora vem totalmente em inglês e do outro lado em chinês, tá? E tirando isso de lado, nós temos um envelopinho de plástico com três pares de Air Buds, tá? As borrachinhas que você vai colocar no fone pra poder vedar esse fone dentro do seu canal auditivo. E isso é muito importante. Eu falei no fone do KZT1, vou falar de novo aqui, tá? Às vezes o fone tem... Todo mundo tá falando bem do fone, então você pega pra testar, não é aquela coisa. Dê importância pros itens que vêm dentro da caixa, tá? Isso é muito importante. Você pode notar que ele vem em três pares de borrachas de tamanhos diferentes, mais esse par que tá no fone. Então, são quatro pares. Quer dizer que é pra quatro tipos de tamanhos de orelha de canal auditivo diferente. Isso faz a diferença por quê? Esses fones precisam dessa vedação, pra ele poder fazer o som funcionar dentro do seu canal auditivo. Se não tiver vedação, você vai ouvir sons externos e não vai abafar o fone da maneira que ele precisa. Então, por exemplo, quem sofre muito com isso são os graves. Logo, se você não fizer uma perfeita vedação, colocar a borrachinha no tamanho ideal, não vai dar o som legal. Aí você vai reclamar do fone. Então, tenha em mente isso. Vai testando, vê qual fica melhor, tá? Às vezes você vai usar uma de cada tamanho, não sei. Depende da sua cabeça aí. Depende do tamanho da sua orelha, do tamanho do seu ouvido, do canal auditivo, essas coisas aí e tal. Fechou? Além desse saquinho, nós temos mais um saquinho com cabo, tá? É esse cabo mais num tom fumê, num tom escuro. Que eu acho bem bonito, inclusive, tá? Eu já testei aquele outro cabo com mais vias em outros fones. Sinceramente, eu não vi diferença nenhuma, tá? Talvez o meu ouvido não esteja tão chato, tão bem treinado assim. Mas com esse cabo que já vem aqui no fone de ouvido, vai dar um som excelente, tá? É um cabo todo trançado, pra você não ter problema com o embaraçamento, tá? E ele realmente funciona. Na ponta do cabo, nós temos um conector em L, que eu acho, já falei várias vezes, que eu acho perfeito esse conector, tá? Ele não fica aquela pontona pra cima, aquela coisa esquisita. No meio do cabo onde divide, também nós temos um escudo, que é o conector da caseira. Na ponta, nós temos aquela moldura de silicone, pra ficar atrás da sua orelha e não te incomodar como aquele... Antigamente vinha aquele cabo que tinha um arame dentro, né? Aquilo é horrível. E esse aí de acertar, os últimos modelos estão vindo todos assim. Parabéns pra caseira nesse sentido aí. Bora dar uma olhada nesse fone, então, tá, galera? Vamos pegar ele aqui e ver essa maravilha. Depois do meu café, é lógico. Logo de cara, a gente vê a qualidade, né? Da construção. Posso dizer que o acabamento dele, a construção inteira em si, né? Do corpo e tudo, é uma das melhores que eu já vi da KZ, tá? A ponteira vem em metal. Nós temos aqui o faceplate, tá? Bem diferente, ó. Ele ficou com uma pontinha aqui embaixo. É um design bem diferente, bem bacana. E ele é de metal, tá? Uma liga de metal aqui em cima. E o corpo deles, não falam que é em plástico, mas sim que é em resina. A partir de baixo do corpo, né? Embaixo do faceplate, nós conseguimos ver todos os drives, tá? Só pra lembrar vocês, o Sifone conta com 5 armaduras balanceadas e um drive dinâmico, tá? Na minha opinião, é algo que funciona muito bem. Nos S10 Pro, o diferencial, na minha opinião, é esse, tá? Eu tava esperando realmente uma qualidade muito boa, assim, de sonoridade dos S10 Pro, por conta desse drive dinâmico. E aí colocaram esse drive dinâmico nos SX também. E mais uma armadura, que dá uma diferença. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Parece que não, mas faz um pouco de diferença, sim. Conector é aquele padrão, né? Redondinho dos dois lados, que eu já falei pra vocês. Tomando cuidado só pra não colocar o cabo de maneira errada aqui, que aí não vai ficar certinho na orelha passando pra trás. E nós temos marcações aqui, KZ, ZSX. E o lado, né? Esse aqui é o lado direito, Right. Esse fone tem um driver dinâmico, que é um lançamento, na verdade, assim. Eles repaginaram o driver dinâmico. Não é o mesmo que temos nos S10 Pro, tá? Eu fui atrás de ver a questão dos drives. As armaduras, eu creio, serem as mesmas, tá? Tirando que os SX tem uma a mais, mas a questão da numeração delas, de onde eu comprei, eu não consegui ver a numeração dos SX. Os S10 Pro tem número de todas, mas os SX eu não achei. Agora, em relação ao drive dinâmico, é diferente. Não é o mesmo, tá? Ele tem o mesmo tamanho, em milímetros, mas não é o mesmo drive dinâmico. Realmente, dá uma diferencinha. Em relação ao som, olha só. De todos os fones que eu trouxe aqui pro canal, esse foi sem dúvida o que eu mais testei. Pra poder... Não é fácil fazer esses reviews, tá? Tá difícil por quê? KZ lança fones com uma velocidade incrível, assim. Então eles vão mudando. Às vezes parece que são mais do mesmo. Mas nem sempre é isso, entendeu? E nesse caso aqui, eu tive... Eu gosto de passar pra vocês uma experiência de uso. Se eu vou falar sobre algum produto, eu gosto de usar esse produto. Pra não falar besteira pra vocês. Então, eu usei a semana toda. Eu tentei, ouvi vários tipos de música diferente. Até usei... Eu tenho uma adaptadora e consigo usar dois fones ao mesmo tempo, tá? Mas não é um teste legal isso. Porque você acaba de escutar um fone de ouvido e coloca outro em seguida, você não consegue ver tanta diferença. A não ser que a diferença seja discrepante, assim. Testar uns S-R e colocar uns S10 Pro. Aí você vai ver muita diferença. Nesse caso aqui, como são fones muito parecidos, tive um pouco de cuidado nesse sentido, assim. Eu usei os S10. Porque pra gente testar os dois, nós precisamos entender o fone. Eu vi ele a ponto de você entender o som e falar não, esse fone tem um som dessa maneira, tem graves assim, é um som mais cheio, mais espacial, tem um pouquinho mais de agudo. Não é só, ah, dá mais som, dá mais volume. Não é isso. E os SX, eu tava nessa dúvida. A primeiro momento, parece muito com os S10 Pro. Mas há diferença sim, tá? Se você tá na dúvida entre comprar um ou outro, vai ser uma diferença de 30, 40 reais aí, que vale a pena pagar, tá? E em relação ao S16, que seria, era pra ser o top de linha da KZ, deixa o descanteio. Esse fone pra mim eu nem conto nos lançamentos da KZ, porque realmente... Vou falar pra vocês, vou tentar descrever o que eu senti escutando esse fone, tá? Na minha opinião, ele tem um som mais volumoso, assim. Você consegue... Os dois são muito bons, tem graves, tem todas as sequências legais, não estouram, é uma coisa bem controlada. Mas os SX, ele tem um algo a mais, ele é mais cheio. Parece que você tá dentro de uma sala com os instrumentos. Você consegue determinar melhor esse... Sabe essa coisa de 3D? Você consegue ouvir os instrumentos, os detalhes dos instrumentos, assim, e o grave dos instrumentos, porque mesmo que você pense em grave, como um punch de uma bateria, um bumbo, você pega um contrabaixo, ele tem graves, você pega, sei lá, de repente é uma guitarra, o cara tá tocando mais pesado, você consegue ouvir a parte grossa, aquela parte pesada do instrumento. E nos SX é mais cheio, você sente um negócio pesado mesmo. Não sei se muda só por relação aos drives, ou a placa controladora que ele tem dentro dele, também faz alguma diferença. Creio que sim, né? Mas tem diferença. Não é o mesmo fone, não é igual, tá? Eu até fiz um teste com dois amigos meus, coloquei os fones pra eles, troquei os fones. Um gostou mais dos S10 Pro, o outro já preferiu os SX. Então é pessoal, além das diferenças, que eu falo que tem, realmente tem, tá? Não é o mesmo fone, não tem o mesmo som. Mas é pessoal. Talvez você vá escutar e vai achar que é igual, mas não é. Eu acho que vale a pena por tudo. Pelo design dele, pela qualidade do som. Eu acho que o valor também, então o valor é excelente. Eu paguei R$ 170,00 nesse fone de ouvido, tá? Você não encontra nada próximo a isso. Não vou nem falar nem na China, tá? Você vai encontrar algo próximo a isso, tá? O melhor fone de ouvido da KZ até o momento. Destronou o KZ S10 Pro. Eu achei que eles inovaram demais, assim, no design. Realmente tá futurista, assim. Tá um design bem diferente, eu gostei demais. Acho que vale a pena, olha só que legal. Se você tá na dúvida, pode comprar. Você vai gostar. Se você gosta de som, tenha acompanhado o canal aqui, tá? Eu, esses fones de ouvido eu não ganho, eu compro, tá? Toda vez eu elogio, mas é porque eu tento comprar os fones tops da KZ ou de outras marcas. Inclusive, eu tô trazendo fones de outras marcas pra fazer testes aqui, tá? Tem qualidade, tem qualidade, mas eu tento falar pra vocês os nuances, as diferenças de um fone pra outro que eu vi, que eu notei, que realmente alguns inscritos acabam me dando esse feedback, né? Falando, ah, legal, você falou e realmente tem essa diferença, é um fone diferente. Olha, eu ia fazer umas considerações aqui em relação ao KZ S10 Pro e em relação aos SX, mas eu não vou nem falar nada, porque assim, são muito parecidos mesmo. Tem uma diferença de qualidade no som dos SX, na minha opinião, um som mais cheio, um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais acertado, eu acho. Mas os S10 Pro não fica nada tão atrás assim também, tá? Os dois fones, quem testou os S10 Pro sabe do que eu tô falando, sabe que é um fone top, top mesmo, e eu fiquei impressionado com o fone. Inclusive, tá aqui, eu ainda tô usando os dois, tô testando ver o que eu vou fazer com esses fones, se eu vou vender, se eu vou ficar ou não, mas vale a pena. Quer comprar? Pode comprar. Tá assinado aí embaixo, tá? Essas são as minhas impressões sobre esse fone que, na minha opinião, até agora, parabéns, KZ, tá arregaçando com tudo aí. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Comprei no AliExpress da loja oficial da KZ. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no botão aí embaixo, clica no sininho do lado pra receber as notificações quando eu lançar algum vídeo novo. Segue também a gente lá no Instagram, tá? Não deixe de seguir, eu sempre tô postando coisas lá, coisas novas que chegaram, novidades, alguma coisa do tipo. E obrigado por ter assistido até aqui, galera. Obrigado pela sua audiência, meus caros. Você que tá aí desse lado, esse canal funciona pra você. E até mais. Tchau!